JIP COMPASS BITCOM TV, passa no seu smartphone Começa agora aqui na BITCOM TV, em todas as redes sociais, o Carros e Companhia e o seu fantástico mundo do automóvel. JIP COMPASS Por exigência do público. E aí, Tchê, tudo bem? Conseguiu entrar? Eu sempre entro. Bem difícil, mas acontece, né? Cadê o dedo? Acontece, né? Não tem o dedo flocado, não entra. Tá, vamos falar de automóveis. Hoje nós estamos gravando o programa exatamente no dia das bruxas. Não é verdade. E hoje... Ah, por isso que eu vi o bolo de vassoura lá fora. Eu também vi a minha vassoura. Hoje tudo elétrica, né? Mas a Aston Martin vai fazer uma motocicleta especial. Quer dizer, está entrando nesse segmento para o Marcelo Rodrigues. É, sim. Que tal? Aston Martin de... Moto da Aston Martin, é verdade. Né? Sério? Moto, moto? É. Moto, moto. Elétrica? Não. Olha. Só um acento. Eles não divulgaram, só divulgaram um... Ah, não vou falar depois. Não, esse é o destaque que a Flora traz hoje, né? E o Moré? Também escapou lá da batida lá no Industrial. O Moré vai fazer um show para nós. Escapou da batida lá no Industrial? Porque o Moré é artista, é músico. É? É uma oportunidade, ele vai ter que mostrar o seu talento. Trovador? Nossa, que maravilhoso. Tá, vamos às notícias, então. Qual é o destaque do programa? O destaque do programa é o Wachtross. Como é que tu sabe? O novíssimo caminhão da Mercedes. O que eu sei, né, cara? Sei muito mais do que vocês imaginam. Também acho. Só dá uma pequena informação do anúncio, aquele da probabilidade da fusão da FCA com a PSA, né? Peugeot, Citroën e todas as... Doze marcas. Doze marcas, com o pessoal da Fiat, da Chrysler, né? Um negócio de quantos trilhões de dólares? Quarenta e oito bilhões, quarenta e três bilhões. De dólares, né? Mais de quarenta bilhões. É, seria... Junta a Fiat, Jeep, Chrysler, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Mopar. Tudo, tudo que as dúvidas... Tem até um aluguel de automóvel. E aí surge daí a quarta maior montadora do mundo. Em contrapartida a isso, em contrapartida a isso, o Banco Mundial está dizendo que vai cair drasticamente a venda de carros no mundo. As ações. Não, carros, que as pessoas estão optando pelos aplicativos. E é uma tendência. Então, estão deixando de ter carros. E é uma tendência. Usa os aplicativos, usa o patinete, que é aquele que o Morel leva para casa e esquece de devolver. Sim, bota fora. Usa a bike. E essa tendência aí cresce muito no mundo. Então, a produção automotiva começa a cair no mundo. Inclusive na China, né? Certo. Muito bem. Certo? Sim, ótimo. O futuro não é nada promissor. Então, para esse segmento, tem que esquecer. O pessoal vai andar de patinete, Flora. Dito isso... Então, eu que tenho o caminhão para apresentar, me quebrei agora. Eu tentando mostrar um caminhão extra pesado da Mercedes, o Actros. Nós fomos no lançamento dele em São Paulo. Foi na pista de testes de Iracemápolis, onde a gente teve a oportunidade de guiar o novíssimo Actros. E aí tem os detalhes. Como é que é o nome? Foi para a Boleia? Iracemápolis. Iracemápolis. Fui para a Boleia, vi toda a tecnologia. Não tem nada analógico, tudo digital. Ele tem dois tablets. Um que é o painel e o outro aqui do lado, onde seria a multimídia. Tudo controlado no volante. Nada de ponteirinho. Mas tem que ter um motorista, então, habilitadíssimo. É mais fácil do que os outros. É? Sim. É uma maravilha dirigir. Andei numa composição Wanderleia de 53 toneladas de balança. Não, aqui é... Legal. Mais ou menos. Com o instrutor aqui. Com o instrutor do lado. Não, dando as dicas. Legal que ele tem e carrega o celular por indução, né? Carrega o celular por indução. Inclusive, o áudio que o pessoal vai ouvir foi gravado no celular. Eu deixei o celular gravando, o celular carregando e gravando. Olha só. Bem legal a matéria. Não, hoje o caminhão é muito moderno. Então roda a matéria. 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 Fala pessoal. Hoje é dia de Marcelo da Boleia. Galera do trecho. Mercedes Actros. Lançamento do novo Actros. Caminhão top de linha da marca alemã. Apresentando inclusive uma novidade. A configuração 4x2. Tem a 6x4, a 6x2. E agora apresentando também uma configuração 4x2 com 450 cavalos. Muita, muita, muita tecnologia. Algo que me impressiona positivamente nos caminhões é essa parte de tecnologia. Tem, por exemplo, piloto automático adaptativo. Ah, esses vocês já conhecem do automóvel. Mas ele além de adaptativo, ele é preditivo. Então ele acelera, ele freia e ele também tem mapeado todos os trechos do Brasil. Ou melhor, vários trechos aqui do nosso país. Então ele já sabe, em uma antecipação de 2km, o que vem pela frente. E já, entre aspas, assim, prepara o caminhão para andar da maneira mais eficiente e mais econômica. Toda a parte de telemetria, toda a parte de sincronia com o celular, para logística, para gerenciamento de frota. Então a gente vê realmente muita, muita tecnologia nos caminhões. Além da parte de segurança, frenagem autônoma, detecta pedestre em movimento, detecta um ciclista em movimento. Até 50 km por hora o freia automaticamente. Isso é só um pouquinho de tudo, tudo que o novo Actros tem. Bom, pessoal, para começar esse nosso vídeo, eu quero agradecer o meu amigo Ricardo, que é instrutor da Mercedes. Dá um tchauzinho aí para nós, Ricardo. Beleza? O Ricardo é o instrutor aqui da Mercedes, da parte de caminhões. Vai nos conduzir a bordo desse Actros. Esse aqui é um 6x4? Isso. É um 6x2. Esse é um 6x2. 5x48. Então vamos lá. É um 25x48, 6x2, com 480 cavalos. Ah, uma eu acertei, viu, a cavala aí, eu acertei. Só para vocês verem, já é uma grande diferença naquilo que a gente fala de tecnologia que a Mercedes tem, além desses dois painéis digitais que eu achei sensacional, não tem mais nada analógico. Eu vou carregar o meu celular por indução. Aqui, ó. Só encostei aqui, ele já está carregando. Então isso é tecnologia. Chave presencial, que nem automóvel, não precisa mais colocar a girar. A chave está aqui na minha mão, eu vou apertar, o caminhão já está ligado, mas se precisar se apertava o botão e ele saía. Passo para o D aqui, só dá um toque, não precisa nem tocar. Não, porque automaticamente ele vai liberar. Só que um detalhe, ele liberou o freio, não o caminhão, o caminhão ainda está travado. Ele vai liberar após a aceleração. Ah, entendi. Quando eu botar o pé no acelerador, ele vai liberar. Você vai sentir o caminhão. Que carreta que a gente está... Estamos com uma Vanderleia, três eixos passados. Esse é grande, esse é grande. E o peso dele é de balança, 53 mil quilos. Então a gente está com 53 toneladas, a famosa Vanderleia, que tem três eixos. Três eixos passados, né? Três eixos passados. Três eixos passados. Peso de balança da Vanderleia. O que mais que a gente pode falar, Ricardo? Painel sensacional, né? Você pode controlar o painel pelo controle esquerdo do volante, o painel frontal e o controle direito, o nosso aqui lateral. Pode passar por um top screen ou cursar por perto daqui, como diz, atalhos. Uma diferença também agora, você pode ver no painel, ele ainda tem lá a verde e a vermelha. A amarela ainda não apareceu, porque ainda nós usamos a frenagem dele. Certo. Então quando a gente for usar a frenagem aqui no, com perdão. Na manopla aqui. Na manopla aqui. A gente põe para baixo. Multifuncional, você vai jogar tudo para trás, aí você vai ver que a faixa amarela vai aparecer. Eu posso considerar um freio motor daí? Freio motor, top brake. Top brake. Top brake aqui. Tá. Pessoal, uma coisa bem importante. O volante multifuncional, esse controle aqui, onde eu estou mexendo ali, eu quero botar agora aqui, consumo, quilometragem. Pode acionar o freio motor. Botei tudo para trás, acendeu o amarelo já, ele está freando sozinho. Ele é touch, é que nem, eu não preciso apertar, é só sensível ao toque do dedo. Muito moderno. Que nem um mouse, né? Muito moderno. Então, voltei agora. Ele apagou novamente. Ele apaga o amarelo. Ele vai aparecer quando vai ser o uso dele. Certo. Aqui nesse visor digital, por exemplo, o ar-condicionado, eu estou com calor. Só aperto aqui. E você vê onde você vai querer a posição, né? Que é nem carro. E aqui você aumenta a velocidade. Então, eu aumentei o ar. Agora, vamos abaixar para não atrapalhar o som aqui do nosso áudio. Mas para você ver como está moderno e tecnológico. Para levar 53 toneladas, está confortável, né? Parece que está vazio, né? Se eu não estou olhando no espelho e vendo que tem toda aquela composição ali. Radares, ali está um radar, tem outro radar no para-choque. Sim, que é a aproximação. Frenagem. E o lateral também, que vê quando tem pedestre, moto, carro, onde for. Não vou ficar lá no texto. Tá, ok. Frenagem automática de emergência. Se atravessar um pedestre... Se atravessar um pedestre, se atravessar um outro caminhão, se atravessar... Qualquer coisa aí em movimento, até 50 por hora ele freia automático. É muita tecnologia. Agora acendeu ali. Porque ele se mexeu. Porque o nosso amigo que está na pista, ele se mexeu e aí avisou que tem gente. Agora ele vai querer subir aqui e avisou que tem gente. Então é muito moderno, Nelson. Mexeu, fica aceso. Ricardo, resumindo. Actros, 6x2. 25,48. 25,48 com 53 toneladas. Isso, peso de balança. Valeu, meu parceiro. Obrigadão aí, viu? Ah, e a gente andou no modo econômico, né? Sim, modo econômico. Sempre aqui no modo econômico. Tem um modo... Standard. E um com força. Power. Power. Que é trocado na própria alavanca multifuncional. É só tocar. O Standard. Mais um toquinho. Esse é o que eu queria andar, o Power. Não me deixaram. Tô brincando. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado. A Aston Martin mostrou pela primeira vez um teaser de seus planos para uma linha de motocicletas de edição limitada. Não foram revelados muitos detalhes sobre o design no teaser, apenas que a moto deverá ter um único assento e um tanque mais fino. Os materiais serão de alta qualidade. A montadora não expôs o motivo de se aventurar no mercado de motocicletas. No entanto, o vice-presidente executivo e diretor de criação da Aston Martin falou sobre a oportunidade de trazer as próprias visões sobre como a beleza e a engenharia podem se combinar para criar uma peça altamente emotiva. Jeep Compass, o carro mais tecnológico do Brasil. E sua chip. Últimas unidades com taxa zero em 24 meses ou bônus de até 12 mil reais no seu usado. Sempre com muito prazer recebendo nosso amigo, meu amigo, doutor Fábio Pascoalotto, da Clínica Conception. Tudo bem, doutor? Estou tranquilo. Tudo certinho. Doutor, tem uma questão, acho que é, até o senhor pode me ajudar, tem uma questão de desconhecimento, talvez eu me atrevo até a dizer de machismo, que é só mulher que às vezes tem problema para poder engravidar, ter filhos. Isso pode acontecer com a gente também, né, doutor? Foi um amigo meu que pediu. Ele perguntou. É, ele sempre é o amigo. É o mesmo amigo. É o mesmo amigo. É o mesmo amigo. É coincidente. Ele tem muitas dúvidas. Ele tem muitas dúvidas. Muito bem. Pois é. Bom, diz para o teu amigo que sim, tá. É muito comum a gente pensar, e talvez seja até o machismo realmente, as pessoas acreditarem que sempre a causa é da mulher. E na verdade não, 50% das vezes existe um componente masculino como causador dessa infertilidade. Então, pessoal, não pensem só que é só a mulher que tem que ir no ginecologista fazer exames. O homem também tem que fazer o exame, tem que fazer um espermograma, tem que saber, tem que ir no urologista para saber se ele está com alguma dificuldade. Porque até metade das vezes o homem também é o responsável por essa infertilidade. É muito boa mesmo essa informação aí para a gente desmistificar isso aí, né, doutor? Isso é importante, isso é importante. Obrigadão. Até o próximo amigo. Abraço. Voltando então, depois da matéria, depois da flora, depois do doutor, depois de tudo, depois da receita de bolo, o que mais? É só isso. É só isso. É só isso. Então o resto é terminar o programa. Temos um clipe, né? Como sempre, né? Como sempre. Vamos apurar que está começando a soltar. Está ligeiro, que o ar não funciona. Qual é o clipe? Ah, estamos no... Podcast. Podcast. Podcast do Carros e Companhia no SoundCloud. Só escreve lá, entra no SoundCloud, escreve carros e cia, já tem um bate-papo lá. Esse programa está moderno, né? Está moderníssimo. Aqui na Bit.com, em todas as redes sociais, agora no podcast do SoundCloud. É, isso aí. Do SoundCloud. O cara tenta fazer um troço, né? Não, o Rep.com tem um SoundCloud. O SoundCloud. Eu e o Paulo Rodrigues estamos na mesma. No Face, no Insta, no YouTube, no Twitter, no Tinder, no Happn, no ICQ. Eu não estou no Tinder. No Mickey, está assim que eu já te dei. Eu não estou, não. Já deu um trecho lá. Eu e a Florinha. Florinha curtiu você, sei lá. Estamos em tudo. Tudo. Botar carros e companhia. Nós estamos e aqui na Bit.com. Também. Muito, fantíssimo. Em todas as redes sociais. O clipe é sobre momentos bonitos do Rally de Velocidade. Peguei um clipe mostrando... A gente sempre bota coisa no asfalto, peguei uma coisa fora, off-road. Moré, momentos bonitos, então foca no Marcelo. Olha aí, ganhou. Olha ali, valeu. Tchau, até mais. Tchau, até a semana que vem. Você curte aqui na Bit.com.tv, nas mídias sociais do nosso Carlos e Companhia em toda a programação que a Bit.com lhe oferece todos os dias. Não esqueça. Olha aí, Rally. Tchau, fica o clipe aí do Rally. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.